Nós estamos na cobertura desse caso, inclusive, abre o Fred pra cá, a melhor equipe do Brasil, no outro ponto, também nessa cobertura, abre com a Jaque, por favor, daqui a pouco o Fred volta, está a Jaqueline Mendonça. Pessoal, o corpo da Marcela Luiz e de Souza Ferreira, a vítima, que morreu vítima de agressão, de espancamento absurdo, o que foi feito com ela, ele continua no IML. Jaqueline Mendonça, boa noite, a família dela esteve por aí? Boa noite, Branquinho, boa noite, amigos de casa. Sim, a família acabou de sair daqui, a mãe, o padrasto, uma tia, eles são de Brasília, né, e vieram aqui pra poder liberar o corpo. Ainda não conseguiram por causa da burocracia, falta um documento, um carimbo, coisas comuns aqui no Brasil, né? Então, eles saíram pra buscar alguns documentos e vão voltar pela terceira vez hoje, pela terceira vez hoje, né, pra poder tentar mais uma vez conseguir aí a liberação deste corpo. O velório e enterro serão em Brasília, aonde lá eles ainda não sabem, porque estão com a cabeça muito pesada, obviamente, com tudo que aconteceu. Mas, a gente entrevistou a mãe da Marcela, a Dona Maria Aparecida, e ela deu alguns detalhes de como era o relacionamento dos dois. Ela disse que ela nunca gostou muito dele, porque ele também não gostava muito dela, da Dona Maria Aparecida, né, e quando teve a primeira Maria da Penha, a primeira agressão, a Dona Maria achou que o casamento teria acabado, né, mas não, ele acabou convencendo a Marcela de que o melhor para a família, para a filha, seria voltar com ele. E quando ele foi buscar a Marcela em Brasília, ela falou, ele, como uma forma de provocar a sogra, ele disse que ela nunca mais veria a Marcela de novo, né, ela disse que nunca esqueceu isso. E aí, no dia 10 de maio, ele ligou para ela, falou, ó, quando ela ligou, ela já sentiu uma coisa ruim, porque ele não liga para ela, e quando ele ligou, ela pensou, ou aconteceu alguma coisa, ou brigaram de novo, porque ele só liga para falar coisa ruim. E aí, a hora que ele falou para ela assim, ó, ela machucou, ela tem que vir aqui para a Goiânia. Aí, na hora, ela pensou assim, mas como que ela machucou? Ah, ela caiu. Na hora, segundo ela, o coração de mãe disse a ela que quem tinha machucado ela seria o Igor, né, ela veio para cá, foi até a casa dele, chegando na casa dele, disse que ele estava sentado, e falou assim, olha, ela caiu aí. Só que ela olhava e falava, pô, eu sou dona de casa, para uma pessoa cair aí, ela no máximo vai dar um traumatismo, e não da forma que aconteceu. E aí, ela contou também que ele estava com dois amigos, conversando, como se nada tivesse acontecido, e daqui a pouco eu trago mais detalhes, daqui a pouco a própria mãe vai falar com a gente, viu, Branquinho? Com mais detalhes. Ela pede justiça, obviamente, e é uma situação assim, bem embaraçosa, viu, essa relação dos dois, e ele nunca enganou a mãe dela. Muito obrigado, Jaqueline Mendonça, qualquer novidade pode chamar a gente, que a gente faz o link direto contigo aí, prioridade para o ao vivo, viu, minha amiga? Nós vamos continuar assim nesse caso, pessoal. Inclusive, gente, é absurdo. Você vai ter acesso aqui à informação que a gente vai trazer, eu tive, eu vi alguns laudos médicos ali, quando ela chega ao hospital, o levantamento das fraturas é absurdo, pessoal. Parece que ela foi atropelada por um caminhão. Vem aqui comigo, na imagem, aqui comigo, por favor. Só para o telespectador ter uma ideia. Aqui comigo, por favor, Dudu. Vem aqui comigo, ó. Ela teve fratura crâniana aqui, 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 oito costelas, além disso, escoriações boca, olho, cabeça, tufos de cabelo arrancados, roxo, parte roxa em várias partes do corpo. Absurdo esse homem ter falado que ela caiu da própria altura, que escorregou ali no piso molhado, limpando a casa. É absurdo. Ela não resistiu, ficou dez dias internada na UTI e infelizmente morreu. Ele está preso.